Bom, professor Fábio e alunos, eu acho que está aí com a gente também, já está dando aqui as 19 horas, eu acho que a gente pode estar já iniciando os trabalhos, eu já iniciei aqui a gravação, a gente chegou aí, já passou rápido, chegamos aí à nossa quarta aula da disciplina comportamento organizacional com o professor Fábio Reis, já te agradecer aqui, professor, pelos trabalhos aí nesse tempo com a gente na disciplina, desejar aí uma boa finalização de disciplina para você e um bom aproveitamento aí para os alunos, tá? Aí na hora que você quiser iniciar, você pode ficar totalmente à vontade. Pronto. Boa noite a todos, né? Estamos no nosso último webinário, né? Nosso quarto webinário. Espero que tenha sido enriquecedor aí para a turma, que vocês tenham aproveitado bastante os assuntos que nós nos propomos a discutir, né? E o caderno didático também, que é muito bom, a gente sempre recomenda que vocês leiam o caderno didático, se aprofundem também nos assuntos já dados, né? Para além do caderno didático, porque a informação, ele gera o conhecimento, né? E o conhecimento é sempre bem-vindo, e um dos assuntos que nós vamos tratar hoje é justamente o conhecimento, né? Conhecimento que a gente adquire ao longo das nossas práticas, das nossas experiências, né? Nossas práticas profissionais e também ao longo das teorias que a gente vem estudando em livros, em artigos científicos, entre outros referências didáticas, né? Então, nesse primeiro momento da nossa disciplina, nós vamos tratar dos elementos de poder, que é autoridade e liderança em organizações públicas, né? Então, assim, a cadeia formal de comando, ela expressa as relações de autoridade entre os níveis hierárquicos da organização, né? Evidenciando as faixas de subordinação ou a definição, né? Clara acerca de quem cada indivíduo deve reportar, né? Sob do ponto de vista formal. Então, sob esse ponto de vista da organização formal, né? De inspiração burocrática, a definição dessas instâncias, né? Ou esferas de competência e autoridade são necessárias para um regular funcionamento dos processos, né? Então, essa segmentação de nível e de poder, ele tende a ser mais intensa em organizações mais complexas de maior porte, né? Por outro lado, a ausência clara de cadeia de comando, de cadeia hierárquica, ele pode também inspirar atritos e significativos problemas gerenciais, né? Que poderiam também ser tomados como disfunções organizacionais. Então, esse fenômeno de disfunções, eles se manifestam em casos de múltipla subordinação, por exemplo, né? Acentuando as diversas demandas superiores, de demandas superiores divergentes, né? Em contexto de sobreposição de competência, né? Imagine aí você ter sobre a sua hierarquia dois chefes, né? Já pensou? Dois chefes, cada um dando um comando divergente, né? Um comando diferente do outro, né? Isso gera uma disfunção organizacional, né? Então, a hierarquia de autoridade e, portanto, a definição de instância de subordinação, né? Entre os escalões de agentes, é uma característica da organização burocrática. E ele é bastante visível e assimilada pelas pessoas em organizações públicas, né? Nós vimos isso em organogramas, né? No seminário passado. Então, o organograma, ele traz, além da questão das coordenações de departamento, ele traz também a linha hierárquica, né? A linha de comando, né? Então, um dos fenômenos gerenciais, né? Que decorrem desse atributo constitutivo das organizações formais, são duas situações. Primeiro, a centralização de poder, tá? Que é um atributo. E a delegação de competência. A gente vê muito isso na admissão pública, tá? Delegação de competência, centralização de poder. A centralização e a delegação, elas são fenômenos comuns em diferentes realidades, tá? Da admissão pública. Eu acho que todos nós, em algum momento, já passamos, né? Já vivenciamos isso, né? Essa centralização e delegação. Até porque está em qualquer nível de organização, né? Que se pretenda analisar e que tenha especial importância de estudo na abordagem da gestão de recursos humanos, né? Então, a centralização, de fato, ela refere-se, em última instância, à concentração de poder decisório. Nos fazendo ter de compreender, essencialmente, suas causas e potenciais consequências para o funcionamento da administração. Nem sempre essa concentração do poder decisório, ela é positiva, tá? Em geral, a concentração do poder, né? Que resulta da centralização, é um fenômeno de reação do agente em relação a uma ameaça externa percebida, né? Se tiver uma ameaça externa, tende-se a centralizar. Então, precisamos reconhecer que as pessoas, em geral, especialmente no ambiente organizacional, eles tendem a procurar mecanismos de preservação de suas posições, né? Então, esses mecanismos, eles são mais intensamente acionados quanto maior for a percepção de risco, né? De ocorrência capaz de impor qualquer tipo de perda, né? Ao indivíduo, ao servidor, ao trabalhador, né? Então, esses mecanismos de preservação voltados para o exercício da centralização do poder nas organizações públicas está o que a gente chama de domínio do conhecimento, tá? O domínio do conhecimento também é entendido como sua manifestação negativa, que chama de reserva do conhecimento, tá? Então, temos duas situações, o domínio do conhecimento e a reserva do conhecimento, né? Vamos passar aqui um pouquinho para a gente falar um pouco sobre isso, né? O domínio do conhecimento, ele pode ser manifestado, está escrito no slide 3, né? Segundo duas dimensões, tá? E essas dimensões se relacionam entre si. Então, qual é a primeira dimensão? Conhecimento decorrente da ciência de eventos que ocorre em seu entorno de competência. Esse é o primeiro. Essa primeira parte do conhecimento decorrente da ciência de eventos, da natureza do seu cargo, das competências que definem o seu trabalho, é a parte positiva, tá? Por que a parte positiva? Porque muitas vezes a natureza do nosso cargo, a competência que nos é atribuída, gera uma certa imposição de mecanismo de controle, né? Então, essa imposição de mecanismo de controle, ela é necessária para o funcionamento daquele departamento ou daquela coordenação, né? E aqui está presente esse senso de controle do contexto da influência, né? Acaba exercendo uma certa influência. Mas o conhecimento decorrente dessa ciência de eventos, ele é tratado como positiva, porque é a natureza do seu cargo e muitas vezes, né? Você é obrigado a ter um certo poder, tá? De definir mecanismo de controle, né? Isso é importante. Outro ponto é o segundo item, que é a reserva do conhecimento. Aqui a gente entende reserva como no sentido negativo. Por quê? Porque o domínio e a reserva do conhecimento acerca de como desenvolver uma determinada atividade, tá? Essa atitude, ela pode ser mais danosa ao compartilhamento de conhecimento, né? E também é contrária ao senso da organização. Imagine que nós temos ali algum colega de trabalho que ele detém o conhecimento e que nós precisamos desse conhecimento para o bem andamento do nosso setor, né? E esse colega, ele tem para si esse conhecimento, ele tem aquela reserva do conhecimento. Isso é uma situação danosa do ponto de vista da organização, porque isso faz prejuízo, né? Essa dependência do conhecimento gera um prejuízo à nossa organização. Imagine que esse nosso colega, de certa forma, ou de algum momento, ele tenha que se ausentar, ou temporariamente ou em definitivo, né? Com sua aposentadoria. Aí nos dá uma sensação de aquele ambiente estar perdido, né? Porque sem aquela pessoa que tem o conhecimento, a gente fica meio perdido. Então, o domínio à reserva do conhecimento, nesse ponto de vista, ele é visto como algo nocivo, como algo que é indesejável, tá? Então, os efeitos nocivos dessa centralização de poder, eles podem ser atenuados. Então, como é que funciona essa atenuação? Pelo exercício da delegação, né? E nossos colegas aí que estão assistindo, já ouviram falar da delegação, né? A delegar, delegar, é transferir autoridade, transferir poder, né? Com a correspondente parcela de responsabilidade, né? A outra pessoa para execução de uma determinada atividade ou uma função, né? Então, a delegação, de fato, ela é uma atribuição, tá? A um subordinado da responsabilidade de planejar, de decidir, de executar uma tarefa. Então, o ato de delegar é sempre exercido por uma autoridade, ou seja, por um superior hierárquico do servidor, escolhido para receber aquela missão, né? E, é claro que a delegação é um ato normativo, tá? Não se pode delegar pelo simples fato da pessoa querer fazer aquela delegação. Então, a delegação, existe uma formalidade. Normalmente, essa formalidade, ela é revestida através de portarias, né? Que, a depender do tipo de delegação, essa portaria tem que ser publicada no diário oficial, tá? Então, a delegação não é somente um ato de você querer transferir o poder. Existe uma formalidade a ser seguida, tá? E essa formalidade deve ser respeitada sob pena de nulidade da cadeira da delegação e responsabilização das pessoas que não cumpriram essa formalidade. Então, pode acontecer isso também. Como exemplo de delegação, eu não sei se na área da educação e das escolas, né? Que a maioria dos servidores estão trabalhando no dia a dia, você já ouviu falar na figura do ordenador de despesa, né? O ordenador de despesa, ela é a pessoa que, segundo o decreto 200, né? De 67, que é vinculado também à questão da responsabilidade fiscal, ele é a autoridade que autoriza uma determinada despesa. Então, o ordenador de despesa, ele pode ser, né? Uma autoridade máxima, ele pode delegar a outra pessoa para ser o ordenador de despesas, né? Isso é um ato que pode ser delegado através de portaria, através de uma formalidade, tá? E há essa transferência de poder e de responsabilidade. Quando eu falo em transferência de poder e de responsabilidade, não quer dizer de forma absoluta, tá? Porque a pessoa que está delegando, ele também tem uma corresponsabilidade, tá bom? Então, a gente não pode entender que quando eu transfiro aquela função a um colega meu, eu não estou transferindo para ele absolutamente toda a responsabilidade. Nós temos aí uma corresponsabilidade, uma correlação diante daquele ato administrativo de delegação, tá bom? Isso é importante a gente frisar. Outro ponto da delegação de autoridade é que no processo de delegação de autoridade, na relação entre o detentor originário do poder e seu subordinado, aquele que está recebendo a delegação, existem alguns aspectos importantes, né? Que nós devemos considerar. O primeiro aspecto, que está aí no slide 4, que é o primeiro item, tem a clareza na delegação. O que quer dizer isso? Ao gestor, ao detentor originário daquele poder, cabe definir exatamente o objeto da delegação. Perdão. Ou seja, que atividade está sendo confiada a outro servidor, né? O que esperar em termos de resultado, a forma de avaliação do resultado, se é uma forma finalística, se é uma forma intermediária, o período daquela delegação, o período, o ato de delegação não é um ato eterno, tá? Muitas vezes tem início, meio e fim, tá bom? Então, existe um período envolvido nesse processo. Embora menos comum, ocorrem nas decisões de delegação de autoridade, as situações que eu já estou, né, preocupado com aquela realização da tarefa, ou inseguro com a capacidade do delegado, ele comete a impropriedade ou indelicadeza de designar mais de um agente, né, para a execução da mesma atividade, o que pode apresentar não somente uma promissora fonte de atritos, né, decorrente da sobreposição de atuação, com uma ineficiência em razão das perdas inerentes da duplicidade de esforço, né? Como você tem duas pessoas delegadas para o mesmo fim, você tem um gasto de energia em dobro, né? Então, essa dupla delegação, além de inconvenientes, afeto ao potencial de estabilidade, né, das relações pessoais na organização, não raro apresenta resultados diferentes, tá, pessoal? O que impõe um outro problema ao administrar, a escolha, né, escolha entre um e outro. Isso é um pouco complicado dentro da gestão pública. Então, quando você vai delegar um ato ou a responsabilidade ou uma função, tem que ter uma clareza muito grande naquilo que está sendo feito. Outro ponto, que é o item, é o segundo item, é a especificação da autoridade e a autonomia delegada. Isso aqui é imperativo que o agente delegado, ele perceba claramente a sua esfera de competência delegada, a fim de que ele possa compatibilizá-la com uma esfera inerente ao seu cargo ou a sua função exercida, né, até para ele não extrapolar aquilo, os limites da delegação. Esse esforço de delimitação do poder é de responsabilidade do agente que delega, tá, que delegou aquela autoridade. Pois é, é este quem vai, em última instância, responder pelos eventuais excessos ou omissões decorrente das condutas, né, do agente que atuou por delegação. É por isso que a delegação, ele tem duas situações importantes. A transferência de responsabilidades, as transferências da atividade não é de forma absoluta. Existe uma corresponsabilidade, tá, é o esforço mútuo entre as duas pessoas. Outro ponto importante quando se fala em delegação, é que a participação do delegado no processo de concepção e transferência, né, que é o próximo item, essa interação entre os agentes envolvidos no processo de delegação, ela é de extrema importância. Ela deve ser estabelecida a perfeita comunicação entre os envolvidos, né. Essa participação ativa do agente delegado, ela decorre da necessidade de estabelecer limites para o recebimento de autoridade, né, avaliando suas implicações, especialmente no desempenho das atividades originais, né. Então, o agente delegado deve ser capaz de analisar o seu potencial para a execução das atividades delegadas, informando ao superior eventual divergência, né, a qual esta deve estar sensível, né. Então, esse é um ponto que é muito importante dentro da administração pública, tá bom? Outro ponto que deve ser levado em consideração é justamente a informação aos demais membros da organização, tá. Se há uma delegação de autoridade, de responsabilidade, se há uma portaria publicada para isso, tá, o próximo passo é você informar aos membros da organização que tem uma atividade que foi delegada ao servidor, ao outro colega de trabalho, né. Então, assim, poucas atitudes são capazes de comprometer tão intensamente o sucesso de uma delegação, tá, quanto a falta de informação dos demais servidores em relação àquela transferência de autoridade, né, especialmente pelas dificuldades que essa omissão impõe ao agente delegado, né. Então, a origem desse problema está geralmente associado à deficiência no processo de comunicação ou, em casos mais extremos, à falta do efetivo compromisso com o processo de delegação. Aí a gente percebe o ponto, né, que a comunicação é essencial dentro de uma organização. Então, sem uma comunicação devida, isso pode trazer sérios danos, né, às metas, aos objetivos funcionais, todas as conquistas, né, que foram feitas, isso pode ter uma série de problemas, né. Então, independente do fator determinante da ausência de informação, a principal componente que é um obstáculo à ação do agente delegado sobre um grupo que não está ciente da sua especial condição, está relacionada à ausência de legitimidade, né, por falta de sua atuação da delegação. se não for informado que aquela atividade foi delegada, né, a legitimidade disso é questionada, tá, e por fim, é, a participação do delegado nos processos a participação de especificação da autoridade e autonomia do delegado, né, que a gente falou agora, e o estabelecimento de indicadores no controle dos resultados, né, das ações, que é o próximo slide, tá, é o último ponto, o estabelecimento de indicadores de controle dos resultados das ações de delegadas, tá. O que a gente entende por isso, né, precisamos destacar que a delegação, ela tem por finalidade a transferência de uma determinada atividade para liberar aquele dirigente, aquele gestor, para a ação em outras áreas prioritárias, esse é o principal foco, tô delegando uma atividade para que eu tenha mais tempo para outras áreas prioritárias, sendo assim, a atuação do agente delegado não deve ser monitorada passo a passo pelo superior, tá bom, tem que ter uma margem de liberdade, mas ele tem que ser monitorado pelos seus resultados, para tanto, é necessário que o dirigente, ele defina quais são os pontos de controle ou indicadores, né, de resultados mediante ali, os quais o agente delegado informará, né, do seu desempenho, então tem que ter um feedback, tem que ter um retorno, se eu recebi uma delegação de atividade, eu tenho que entregar o resultado àquele agente superior, àquela autoridade máxima que me delegou aquela função, então eu tenho um compromisso de retorno, né, eu tenho um compromisso de resultado, então esse ponto é um dos pontos mais cruciais do ponto de delegação, que infelizmente na prática, às vezes não ocorre, né, dessa forma, às vezes temos problemas na delegação de entrega de resultados, ou às vezes também não é nem não é nem definido quais são os resultados que deverão ser entregues com aquela delegação, né, então esse é um ponto que a gente deve também levar para análise. O próximo ponto que a gente vai falar, pessoal, é sobre o controle e comportamento organizacional. Quando se fala em controle e comportamento, muitas vezes a gente pensa em algo muito distinto, né, mas eles têm uma relação muito intrínseca. Por que isso? Porque o controle, ele assume uma posição central na gestão. Ele pode ser considerado um pressuposto fundamental da organização, né, ele está presente na organização sobre diversas perspectivas, né. Inclusive, o termo controle, ele foi inicialmente definido, né, apresentado um conceito bem superficial por Fayol, né, que Fayol foi um dos teóricos administrativos, né, da teoria clássica, de que ele definia algumas funções administrativas, né. Então, quem aí estudou um pouco de administração ou o webinário passado, que nós falamos um pouco sobre o fordismo, sobre Taylor, sobre Fayol, né, os pressupostos da abordagem clássica da administração, então, as primeiras estudos feitos sobre controle veio do Fayol, né, e o Fayol, ele traz o seguinte conceito em suas formulações, né, o controle consiste em verificar se tudo ocorre de acordo com o programa adotado, as ordens dadas e os princípios admitidos têm por objetivo assinalar as faltas e os erros a fim de que possa repará-los e evitá-los e evitar a sua repetição. É uma definição bem ampla, bem abstrata do que é controle, mas utilizada até hoje, né, no dia a dia das organizações. É claro que na administração pública, né, quando a gente fala de controle, ele tem uma denotação um pouco mais diferente, mais específica. Por quê? Porque nós sabemos que na administração pública existe particularidades, existe especificidades que a gente talvez não vai encontrar na íntegra, de forma absoluta, na organização privada. Então, nesse contexto, a gente pode entender para efeito de organização pública, a gente pode denominar de controle o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas do poder. Então, controle administrativo tem uma conotação mais específica. No nosso contexto aqui de comportamento organizacional, a gente traz esse conceito de controle do ponto de vista interno da organização. Se a gente for traçar uma linha para o direito administrativo, o controle tem uma esfera mais jurídica. ele tem uma esfera mais em termos de direito. Então, quando a gente fala em controle, nós estamos se referindo a um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos pelos quais se exerce o poder de fiscalizar e revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas. Essa revisão da atividade administrativa internamente, no nosso dia a dia, se chama tutela. A tutela, você tem a tutela e tem um controle supervisional. Então, você tem todas essas duas situações no direito administrativo. Tá bom? Mas, no nosso dia a dia, o controle também tem essa denotação. Tá bom? Outro ponto importante desse conceito quando fala em controle e comportamento organizacional é a amplitude deste controle. Então, a amplitude desse controle é definida pelo número de pessoas que um dirigente geracia, o número de subordinados que está ligado àquele nível hierárquico. E aqui a gente tem uma situação, a elevada amplitude de comando ou de controle pode implicar em dificuldades naturais de coordenação das ações. Quando você tem um só coordenador, um só diretor para uma quantidade muito grande de subordinados pode acontecer disfunções organizacionais, falhas de trabalho, falhas de organização devido à quantidade imensa de subordinados. Então, essa amplitude de controle ou de comando acaba influenciando na estrutura organizacional, dando um formato ou um tipo de configuração. assim cabe ao gestor identificar qual é a melhor configuração possível, considerando primeiramente o impacto das relações formais. Então, uma forma de você diminuir a amplitude de comando é você criar departamentos ou coordenações que nós vimos lá no webinário passado, a questão da departamentalização na organização pública. isso acaba gerando também a diminuição da amplitude de comando e trazendo maior especialização dentro da gestão pública. Isso tem seus impactos na organização, ora positivos, ora negativas, a depender da formulação que é feita. Um ponto também bastante interessante que está no nosso caderno didático a partir da página 82, é o que se refere às lideranças nas organizações públicas. Então, nós temos, quando se fala em liderança, nós temos, ocupa uma posição de destaque no campo de gestão. Em todas as empresas, seja privada ou pública, a liderança tem um destaque, ele tem uma um conceito que acaba trazendo salto aos nossos olhos. Então, de forma geral, podemos associar a temática da liderança de pessoas ao grupo, a temática de pessoas, a função administrativa, conhecida como direção. A direção, ela é uma função administrativa, ela não é um fenômeno, é uma atividade administrativa. Esse elemento, ele pode ser, assim, de forma bem sintética, ele pode ser resumido como ação de conduzir a organização orientada pelos objetivos organizacionais. então, dirigir, de certa forma, implica em fazer funcionar por meio das pessoas, da estrutura, dos processos organizacionais e são balizados por objetivos, por metas estabelecidas na fase do planejamento. Veja bem como a direção tem um vínculo com o planejamento, porque o planejamento, pessoal, é o coração da admissão pública, ou de qualquer gestão, seja privada ou pública. Planejar, ela é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar caminhos, construir um referencial futuro, construir um trâmite adequado, reavaliar todo o processo, fazer o planejamento não é a questão de ser útil, não é só porque é útil, não, é uma necessidade, tá? Se planeja para alcançar um objetivo, então existe uma finalidade no planejamento, e isso é importante porque a dimensão humana das organizações tende a ocupar espaço de destaque no elenco de prioridades de alocação de energia e esforço por parte do gestor, e o planejamento tem essa ação, tá? Em síntese, podemos, assim, informar, afirmar que a função administrativa denominada direção está associado à atividade de condução de pessoas para uma ação orientada por objetivos, né? E essa ação orientada por objetivos é definida no planejamento, tá? Então, um dos grandes problemas da gestão pública é justamente ou a falta de planejamento ou o planejamento inadequado, tá? Isso acaba sendo um caráter geral dentro da gestão pública e que, felizmente, aí nós temos muitos servidores competentes que estão melhorando essa realidade, transformando, né? Até porque dentro de um ambiente de organização pública é um ambiente de muita transformação, né? Nós vivemos uma era de muita transformação, então, essa questão do planejamento ela está sendo tratada de uma maneira mais específica, de uma maneira mais necessária, né? Do que era tratado há alguns anos atrás, né? Então, nesta, nesta linha de, como se fala na liderança, podemos relacionar o bom exercício da direção à capacidade da liderança do gestor, tá? E o gestor, quem é esse gestor, na verdade, né? Quais suas características? Um dos enfoques dados ao gestor caracteriza essa figura, né? Como sendo uma pessoa detentora de determinada parcela de poder, e é, e de conhecimento também, com um grau de autoridade que garante a sustentação de determinado nível de legitimação, né? Perante o grupo subordinado, né? Existe essa 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 subordinação, essa legitimação dentro da, do seu grupo de subordinados. Então, além da dimensão técnica que é conferida, né? Até pelo status normativo e pelo conhecimento, o exercício da gerência, ele exige uma qualidade normalmente definida pelo potencial da liderança, né? Pelo perfil da liderança. E você traçar um perfil de liderança não é algo simples, tá, pessoal? Especialmente pelo fato de não existir padrões absolutos. O líder tem que ser assim, ou assado, de forma tal. Não existe esse padrão absoluto. Não existe uma forma, né? Não existe um uma forma, né? Que a gente pode traçar o perfil de um líder. Até porque os traços de liderança eles são contingenciais, né? Eles são ditados pelos momentos históricos que a gente vive. Então, mesmo sendo contingencial, a gente pode traçar algumas coisas comuns nos líderes, né? Em termos de habilidades e competências pessoais e também profissionais, que é o que está aí no nosso slide número 10, né? Que é as características comuns na liderança, tá? E que não é caráter absoluto, né? Na literatura, a gente vai ver alguns traços comuns dos líderes. Entre eles, está o relacionamento interpessoal, tá? Outro ponto, é a percepção e leitura do ambiente de competência, né? É que essa percepção e leitura de ambiente, a gente pode entender como a visão de mundo que a pessoa tem, tá? Diante da realidade que ele está vivendo. Então, essa visão de mundo se adquire com as práticas profissionais, né? Nosso dia a dia, com as vivências que nós temos, né? Outro ponto importante é a habilidade de comunicação. E esse ponto de habilidade de comunicação, ele não é só importante para o líder. Ele é importante para todos. Líder, gestor, subordinado, independente do cargo que você ocupa e da posição hierárquica que você ocupa. Quando você se faz ser entendido, quando você transmite uma comunicação clara, objetiva, eficiente, você está trazendo um certo bem-estar dentro da sua organização, porque você se faz ser compreendido. Isso é muito importante. Outro traço comum na liderança é o conhecimento, né? O conhecimento é uma forma de poder. A gente vai ver daqui a pouquinho como esse conhecimento é uma forma de poder, né? Então, você ter conhecimento técnico, ele é imprescindível para você fazer, para você ter uma posição de liderança. É claro que esses traços, tá? eles não são, eles são observados de uma forma abstrata, tá? É como eu falei, os traços não são absolutos, né? Você pode ter líder com outros traços que não foram alencados aqui, mas é algo que é meio que comum, né? As pessoas que têm a característica de líder, né? Então, quando eu falei essas quatro características, eu estou me referindo em termos de habilidades e competências, tanto pessoais quanto profissionais. Então, essas habilidades, a gente pode traçar comum essas características que a gente acabou de falar, tá bom? Outro ponto que a gente tem que entender, e aqui é um momento muito interessante, é a relação de poder e política, né? Influência no comportamento organizacional. Esse ponto é interessante, porque as organizações públicas, elas podem ser definidas como um ambiente complexo, que interage pessoas e grupos em constante disputa por espaços. As pessoas sempre buscam espaços dentro da organização pública. Então, a gente pode entender que é um espaço em que interage setores e que tem interesses bastante heterogêneos, né? Então, isso nos remete também àquele conceito de dominação, né? Que a gente estudou lá atrás com o Max Weber, no âmbito do estudo da liderança, a dominação mantém uma relação com a influência, tá? Então, na liderança, nos aspectos conceituais de liderança, nós temos aí um certo similaridade, uma aproximação com a influência. então, liderar em larga medida significa influenciar pessoas, né? Agirem de forma e orientadas para determinado objetivo. Então, a compreensão dos mecanismos de exercício de poder nas organizações, né? Especialmente seus fundamentos, eles oferecem ao gestor público a possibilidade de estruturar um modelo próprio, capaz de descrever a dinâmica das influências, das relações de influência no espaço organizacional que está sob responsabilidade daquele gestão público, né? E, neste contexto, nós temos uma tipologia que foi definida por Robbins, né? Essa tipologia está no nosso caderno didático, não é uma tipologia única, tá? Existem outros poderes também que nós, que nós, na literatura, informa, mas é para efeitos didáticos, vamos trazer essas cinco formas de poder do ponto de vista da liderança dentro do comportamento organizacional, dentro do comportamento político, né? Poder e política. Então, o primeiro poder que nós nos referimos chama-se o poder coercitivo. Coercitivo vem de coerção, pessoal, é isso mesmo, tá? Literalmente de coerção. Então, o exercício desse tipo de poder, ele é dependente da possibilidade de impor às pessoas certas sanções em relação às consequências negativas, né? Que podem ser impostas àquela comunidade que está ali. Então, é manda da aplicação de sanções administrativas que pode alcançar diversos níveis de intensidade, né? Como as sanções de advertência, de suspensão ou de demissão, né? Dentro da questão estatutária, que é um servidor estatutário, nós, quando não cumprimos determinados comportamentos que nos é exigido, né? Até por força de lei, nós podemos estar sujeitos a certas sanções, né? Na lei que a gente está, no estatuto que a gente está regido. Entre essas sanções está a advertência, está a suspensão, estado da emissão, entre outras que pode existir, tá? Aí vai depender de cada estatuto que o servidor esteja ligado, tá? Então, essa coercibilidade, ele é um atributo da administração, tá? Que impõe ao administrado as medidas adotadas, sem necessidade de autorização judicial, né? Inclusive, pode até mesmo utilizar-se da força. Então, esse poder coercitivo pode utilizar-se da força, tá? Para poder impor um determinado comportamento normativo. Então, esse poder coercitivo é muito usado na administração. Existe aquele questionamento, né? Do abuso de autoridade, que vem também da disfunções do poder coercitivo, do uso indevido do poder coercitivo. A gente tem essa relação também que os colegas aí podem se aprofundar na literatura, né? O tema de abuso de poder, não é abuso de autoridade, ele é um tema, apesar de ser um tema antigo, no direito administrativo, teve uma resolução, teve uma lei que tratou especificamente recente, tá? Então, é bom se os colegas puderem aí se aprofundar nessa questão, né? Ajuda a enriquecer o nosso conhecimento diante do poder coercitivo, né? O próximo poder que está elencado aí no nosso slide número 12 é o poder de recompensa. Por esse poder de recompensa, a gente pode entender a submissão das pessoas ao dirigente, ela é obtida, né? Com base na capacidade de distribuir recompensas. Como é que funciona isso? Promoção, concessão de função de confiança, né? Ou vantagem de forma geral, concessão de bolsas, enfim. Isso é um poder de recompensa, tá? Muito, muito comum esse poder de recompensa ser desvirtuado, né? Dentro das mais... Dentro do estudo da adição pública, tá? Mas não quer dizer que ele exista, tá? Que ele não exista, ele existe, ele existe, existe uma legalidade, uma normativa sobre isso, mas em muitas ocasiões ele pode ser usado de forma desvirtuosa, né? O que, infelizmente, é algo que a gente tem que repudiar e combater. Outro poder que nós podemos citar dentro dessas... dentro dessas... dessas relações, dessas tipologias, né? De base de poder e política é o poder legítimo, tá? Decorrente da posição formal do cargo dentro da hierarquia organizacional. O poder legítimo em particular, pessoal, ele cumpre informar que o exercício dessa espécie de poder, assim como os poderes de recompensa e de coerção, mediante utilização de mecanismos normativos, ele depende do exercício formal do cargo, tá? Que esteja contemplado a possibilidade de ação e decisão de punir ou de recompensar. Ou seja, não é qualquer cargo que se pode ter a questão da recompensa ou a questão da punição. Até porque muitos cargos dentro do... da admissão pública são cargos eletivos, né? O que são cargos eletivos? São aqueles que são nomeados, são providos em função de uma eleição, né? A comunidade, de certa forma, elege aquele... aquele dirigente, né? Que após ser eleito, né? e um processo democrático baseado em uma normativa legal, ele é nomeado como o detentor temporário daquele cargo, por um período temporário, né? Porque os cargos eletivos, ele tem uma faixa de tempo, normalmente de quatro anos, né? Mas tem a variação, tem... deve ter alguns cargos que são de dois anos, outros de quatro anos. E como exemplo, a gente tem também diretores de escola, né? Diretores de escola em alguns estados são eleitos pela comunidade acadêmica, né? Nos institutos federais e nas universidades federais temos a figura do reitor que também ele é eleito pela comunidade acadêmica de forma legítima dentro de um processo democrático e após ser nomeado como reitor ele exerce o poder legítimo, né? Nos institutos federais também temos a questão do diretor-geral de campus que também é um processo eleitoral que após eleito em um processo democrático respeitado todas as questões normativas ele exerce o poder letivo o poder legítimo de ser o dirigente daquela instituição na qual foi nomeado, tá? Então, alguns cargos o poder legítimo se faz através da nomeação ou também pode ser através da eleição ou também pode ser pode ser nomeado sem eleição, né? A depender de como funciona na organização administrativa o outro poder que eu acho ele bem interessante é o poder do talento né? Que é que eu acho que isso é uma opinião muito pessoal que tínhamos que dar um valor maior ao poder do talento o que é o poder do talento? É o exercício do poder do talento tem como forte influência a reconhecida perícia o que é perícia? É o domínio de determinada parcela do conhecimento né? Então esse poder é resultante de habilidades e competências específicas nesse particular nós temos a figura do especialista né? O especialista ele tem capacidades ele tem habilidades específicas para uma determinada tarefa e dentro dessa condição ele tem esse poder da perícia poder da especialização que traduz em poder de talento Outro poder interessante é o poder de referência né? O poder de referência eu acho ele também fantástico porque a fonte desse poder está na indicação da pessoa que tem traços pessoais desejados postura profissional ética competência segurança no que faz ele é eficiente ele é eficaz eu acho que muitas vezes no nosso dia a dia a gente sempre tem um colega que é uma referência né? Uma referência em comportamento uma referência em ética uma referência que acaba trazendo uma segurança para o ambiente né? Isso existe muito na admissão pública muitos servidores muitas pessoas que trabalham com a gestão pública são referências dentro do departamento onde trabalha dentro da instituição onde trabalha são referências por postura ética por competência por segurança naquilo que faz por eficiência por eficácia entre outros atributos que o colocam em condições de ser referência dentro de de um departamento dentro de um órgão público né? Isso é muito legal isso é muito importante e temos que valorizar né? Esses colegas que são referência naquilo que fazem e por fim esse ponto aqui é um dos mais importantes que nós devemos ter se debruçar um pouco mais sobre essa sobre essa questão é justamente a dependência como componente de poder tá? nós temos um postulado na literatura que é postulado geral da dependência que é uma seguinte formulação quanto maior for a dependência de B em relação a A maior será o poder de A sobre B tá? Um dos principais e evidentes mecanismos de manutenção da dependência para fim de exercício de poder é o domínio e a concentração de conhecimento e isso é um ponto que a gente deve levar em consideração porque o conhecimento como fonte de poder ele pode ser compreendido sob duas perspectivas né? A do estoque isso mesmo pessoal o estoque estoque é de conhecimento e da geração de conhecimento do fluxo de conhecimento o primeiro nível que é o estoque que é o emprego do conhecimento como fonte de poder ele se assenta na capacidade do indivíduo de estocar o conhecimento pra ele fica só pra ele ele não repassa esse conhecimento ele não difunde esse conhecimento ele não multiplica esse conhecimento então nessa órbita observamos em geral a tendência de restringir e concentrar o conhecimento de forma de exercício de poder individual e é uma perspectiva tradicional e danosa ao desenvolvimento da instituição principalmente nessa era que a gente vive que é de grandes transformações né? pela produção de conhecimento das organizações vimos a era da inovação né? que é um tema muito muito recente e que hoje temos até prêmios por inovação né? o governo federal estabelece prêmios por ideias inovadoras né? por transformações inovadoras então nessa era de conhecimento nós vivemos o estoque do conhecimento como assim dito na literatura ele é danoso né? para a nossa gestão pública para o nosso dia a dia até porque uma perspectiva meio tradicionalista né? meio egoísta também então é... contrapondo essa gestão do estoque do conhecimento nós temos justamente o oposto né? que é o conhecimento como um mecanismo de exercício de poder e ele está deve estar associado à capacidade de geração de produção então neste estágio a fonte de poder é percebida pelas pessoas a partir da transferência do saber não sei se vocês já ouviram falar de difusão do conhecimento né? a difusão do conhecimento é justamente a transferência do saber nesse sentido quanto maior for a capacidade do indivíduo de transferir esse conhecimento maior será o seu poder dentro da organização por que maior será o seu poder? porque a fonte de poder ela é percebida pelas pessoas a partir da difusão do saber da transferência de saber de duas formas do conhecimento do seu potencial de produção e da sua capacidade de fazer circular o conhecimento então nós temos essas duas formas de se identificar a capacidade do indivíduo de transferir o seu conhecimento a primeira forma que é do reconhecimento do seu potencial de produção sua capacidade de fazer circular esse conhecimento antes era produzido estocado agora é mediante a troca por interação um ciclo virtuoso de expansão da capacidade criativa e do volume de conhecimento então podemos afirmar que esse processo de difusão de conhecimento ao disponibilizar as demais pessoas o conhecimento ele retroalimenta o impulso de desenvolvimento de novo conhecimento ampliando as fronteiras então nesse contexto dotar as organizações públicas de pessoas com capacidade de operar o conhecimento como fluxo não somente faz reduzir o grau de dependência da gestão pública em relação às pessoas que têm o monopólio do saber como também contribui para a criação de um ambiente estimulante e desenvolvimento pessoal e profissional para os servidores envolvidos esse ambiente estimulante ele é importantíssimo na saúde da organização então sob essa perspectiva é importante ter essa difusão do conhecimento essa transferência de conhecimento porque ela é sadia e a sua capacidade de fazer circular o conhecimento ele é que deixa a organização de forma a ser melhor compreendida onde vai ter uma capacidade de estimular o desenvolvimento pessoal e profissional para todos os membros então nessa perspectiva a análise da dependência de uma estrutura ou pessoa em relação a outra pode ser compreendida sobre três componentes principais estamos falando daquela parte de estocar o conhecimento da perspectiva tradicional então a primeiro ponto é a importância a importância é um componente que determinada pessoa tem que é o domínio de determinada parcela do conhecimento regime de monopólio só aquela pessoa que tem aquele conhecimento seja por razão da essencialidade da atividade desenvolvida ele define o grau de dependência da gestão pública em relação a esse recurso aí eu posso estar como exemplo que é o caso de professores da área específica de docência constitui exemplo desse atributo de dependência de gestão pública em relação a uma pessoa ou um grupo como tem aquela área bem específica então nessa mesma linha o resultado de nível de oferta da profissional ou a escassez impõe a restrição operacional que confere aquele recurso que é limitado das condições de objeto de dependência infelizmente nós temos a esse ponto outro ponto é a escassez e por último a não substituição perdão pessoal a escassez ele impõe a administração pública uma restrição operacional porque a escassez é a falta a falta de alguma coisa a falta de algo especializado a falta de uma competência própria então nos casos de pequenos municípios nós temos uma questão dos profissionais de saúde que são detentores de especialidades médicas demandadas pela localidade então muitas vezes aquela escassez desses profissionais e isso gera uma dependência pode agravar o quadro de dependência da administração pública a um certo nível de especialização o que vai gerar ao terceiro atributo que é a não substituição o poder proporcionado pelo contorno de um recurso ele é definido na proporção inversa da quantidade de substitutos viáveis para esse recurso então esses três atributos que nós temos em relação a dependência o gestor público ele tem que saber tratar esse lado para que não possamos ficar numa situação de comodismo de dependência de ingerência de omissão e de falta né porque isso gera uma ineficiência dentro da agressão pública e ela é percebida pelo principal de cliente digamos assim da gestão pública que é o o cidadão o usuário cidadão que nós abordamos isso na na questão da da abordagem gerencial né onde todos os serviços públicos devem ser orientados para o bem-estar do cidadão que é pagador de impostos e quer ver o retorno né desses impostos em forma de serviço público então esse é um ponto que nós devemos observar e por fim é agradecer a todos que estão aqui presentes agradecer a todos os alunos agradecer a aos nossos colegas Alessandro ao professor Waddon né pela oportunidade de a gente estar nesse quarto webinário e poder traçar esses 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 pontos interessantes sobre dominação sobre conhecimento né dependência eu acho que a dependência no setor público é algo que a gente deve o gestor público deve levar a uma inquietação a gente não pode aceitar né a dependência de outras pessoas né o conhecimento ele é produzido de forma coletiva tá quem é professor que está aqui na 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 nossa aula sabe muito bem da relação ensino aprendizagem né essa relação é uma construção coletiva né então no nosso dia a dia a dependência do conhecimento né de determinado departamento da colega a gente deve encarar como uma disfunção organizacional e nós não devemos aceitar isso como algo normal porque não é não pode ser normal vivemos uma era da difusão de conhecimento da transferência de conhecimento né e essa transferência tem que ser de forma ilimitada tá multiplicada porque o nosso conceito de servidor público é de servir servir ao lado servir ao cidadão servir a toda a comunidade acadêmica que está presente no nosso dia a dia e que faz o nosso dia a dia ser tão importante tá bom então a gente fica aberto aqui quem quiser fazer alguma inferência Alessandro fique à vontade alguns alunos aí tiveram alguma pergunta tá a gente está aqui para poder minimizar as dúvidas e poder seguir professor Fábio eu acho que foi muito bem explanado e acho que ficou muito bem explicado essas dinâmicas dentro do comportamento organizacional acho que você trouxe aí com bastante praticidade e exemplos tangíveis vamos dizer assim do dia a dia do nosso dia a dia enquanto servidores públicos que somos então eu acho que a mensagem foi muito muito válida tanto no ponto de vista de esperança num serviço público melhor quanto do ponto de vista de aliar a teoria a prática essa dinâmica que realmente acontece no dia a dia aí no chat muitos elogios eu vou ratificar aqui a palavra dos alunos realmente a disciplina foi muito bem conduzida eu acho que você conseguiu trazer os quatro webinários quanto o conteúdo com bastante excelência e parabenizar pelo trabalho e esperar no futuro você estar conosco de novo em algum outro projeto muito obrigado em nome do Instituto Federal do Norte de Minas em nome dos nossos alunos e aí a gente deixa a palavra franca aí para quem quiser interagir a gente está aí à disposição boa noite pessoal professor Fábio muito obrigado aí pela por esses quatro encontros como Alessandro disse foi um momento que o conteúdo foi passado com muita tranquilidade e conciliando a teoria com exemplos práticos que aproxima da nossa realidade e isso acaba reforçando o conhecimento que está estamos trabalhando isso é muito bom quero também reforçar aí que numa próxima oportunidade a gente espera contar com sua presença em outros projetos com certeza os alunos gostaram muito dessas dessas aulas que foram muitas esclarecedoras uma didática ótima e estamos aí à disposição para o que precisar tá bom muito obrigado e vou dar um tial não mas até um até breve né acho que é que é melhor com certeza professor eu que agradeço a oportunidade aos alunos espero que vocês tenham tenham que algum conhecimento que a gente adquiriu que a gente construiu juntos aqui seja úteis para o dia a dia de vocês né a gente sabe o que vai ser e eu agradeço a todos né por essa oportunidade e desejo a todos que tenham aí uma excelente semana um excelente dia a dia né que a gente possa aí quem sabe muito em breve nós transformarmos o serviço público ainda mais né em um local agradável de trabalhar em um local de excelência né de prestação de serviço público principalmente a nossa comunidade aos cidadãos que são que precisam né do nosso atendimento então pessoal uma boa noite a todos que tiver pergunta a gente está aí à disposição tá o pessoal tá ainda embalado pelas festas juninas a Juliana de Almeida Rodrigues coloca aqui uma informação não repassar conhecimento muitas vezes até esconde as leis né memorandos para que a gente não aprenda é isso isso é verdade Juliana porque assim a nossa legislação ela é muito esparsa né nós não não temos uma centralização de normativas de leis né não é como lá o direito penal né que existe uma legislação lá que tem toda a tipificação penal né mas nós temos no direito administrativo toda uma normativa que fica dispersa né decretos leis jurisprudência contencioso administrativo e as pessoas que tem que tem mais tempo de serviço público eles tendem a nos ajudar a entender né essa essa grande quantidade de leis de normativas né interpretar a lei nem sempre é fácil né interpretar a lei requer um pouco de experiência do dia a dia é isso aí é verdade isso aí que a Juliana falou eu acho que a gente para quem trabalha na educação a gente sempre para com algumas pessoas desse tipo mas é através da capacitação do conhecimento desse debate que a gente está trazendo esse debate né interessante e produtivo é que a gente vai conseguir mudar essa realidade e como eu falei é como se diz é acreditar no serviço público melhor é nisso que eu acredito é nisso que eu levanto e acordo todos os dias para sair para que a gente possa promover né alguma coisa de útil e o bem-estado do nosso cidadão eu acho pelo menos eu penso dessa forma e ainda não desisto de pensar dessa forma inclusive hoje eu e o Ardton coincidentemente fazemos 10 anos como administrador de eu acho que a gente ainda está nessa luta aí é isso bom tem como não tem mais perguntas aí no chat a gente vai encaminhando aqui para o encerramento mais uma vez agradeço a professora desejo uma boa noite a todos estamos aí praticamente ao final do nosso curso só faltam apenas duas disciplinas para a gente finalizar esse curso de especialização desejar aí um bom aproveito a todos uma boa semana e aí estaremos esperando vocês nas próximas disciplinas qualquer coisa a gente vai estar por aqui no apoio qualquer coisa que precisarem aciona a gente lá no ambiente virtual no whatsapp que a gente está disponível para apoiar professor boa noite muito obrigado e até a próxima boa noite tchau para todos boa noite boa noite pessoal tchau